A DIVA, A DIVA! A DIVA! Eu já o posso falar! Já me dá? Põe aí! Tadio! É o quê? Sola, joga, 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 joga! Eu já não vou abrir! A CIDADE NO BRASIL 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 O que é que é que é que é que é que é? O que é que é que é que é? O que é 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 Bolinha, zoológrafo, me amarrou Vão a vida, não me amarrou Vão a vida, não me amarrou Vão a vida, não me amarrou A CIDADE NO BRASIL 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 E aí 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 E aí